E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN E gente, eu tô com a incrível parecida do meu amigão, o CODI Eu quero entrar nessa casa não, eu tô morrendo de medo É gente, hoje a gente tá jogando o minigame mais assustador do Roblox, que é o minigame Spider Que é uma aranha super assustadora, olha só, tá cheio de aranha por aqui E o nosso objetivo é encontrar a chave pra conseguir fugir desse mapa Vamos lá, vamos abrir essa porta aqui Ô meu Deus, essa aranha pelo bicho é uma aranha própria Porque ele já tá espalhando teia por todos os cantos Ó, conseguiu aqui Caratou, caratou Não, 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 não Vem, 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 vem Ó, pega essa chave aqui pra mim, por favor Pega essa chave Olha a aranha ali, corre, corre, corre Foge, foge Não, não, socorro, socorro Não, 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 não Meu Deus, esse minigame é muito assustador, gente E pelo visto eu tô jogando sozinho Ou eu tô jogando com muita gente noob, gente Porque não tem como Cadê os meus amigos? Dá que para viajar nessas horas Eu faleci aqui Nossa, polygonre, meu Deus Essa aranha é super assustadora, não tem como não Dá muito medo, dá muito nervoso Ó, cuidado, cuidado Ela tá na sua frente Vou pegar essa chave aqui vermelha Peguei Abre a porta, fecha a porta Na cara da aranha Cadê a porta vermelha? Ah, eu sei onde é É aqui, ó Pronto, aberto Aí pega a chave azul Beleza, peguei a chave azul Opa, opa, eu vi ela ali Nossa, ela tá me cercando Socorro, socorro Ah não Ah, eu acho que merece mais uma partida, hein Sim, sim Oh, bugou Bugou Bugou, isso, bugou Ah não Eis que a vida te dá uma segunda chance E depois arranca com as duas Verdade, Cold Mas gente, vamos pra próxima A gente não vai desistir Vamos pra próxima Olha só, quem será que vai ser a aranha? Tomara que seja eu Tomara que seja eu Eu nunca fui a aranha nesse minigame, gente Comente aí nos comentários Se você já foi a aranha E você, Cold Eu acho que vai ser eu Eu nunca fui Ai, ai Sou eu Sou eu Cara, virei a aranha Ah, Cold Se prepara Ah não Na transição Não vai me demorar não, né Cold Se prepara Você vai se ver comigo Ó, pode pular essa cuticina aí Que é só contando a historinha De como a aranha apareceu no mundo Mas pode pular Vai começar aqui Ah, olha só Tô na salinha aqui E eu posso É, não Não posso fazer nada ainda Tenho que esperar o tempo Vai se escondendo aí, Cold Vai se escondendo aí Você vai se ver comigo Eu vou ficar bem escondidinho Mas essa aranha aqui É muito assustadora Olha isso Nossa Dá muita agonia Quem tem aracnofobia Não vai conseguir assistir esse vídeo Porque dá muita agonia Você tem aracnofobia? Pior Cheguei 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 Já vai ter uma presa fácil aqui Muito fácil Muito fácil Muito fácil sim Então esse jeito é muito fácil Gente Não tem como O que? O que você achou? Já achei o Miguel aqui Já era Mandei o Miguel para a bala Ih, já era o Miguel Já era o Miguel Caramba, Miguel Coldzinho Cadê você? Eu vou falar não Tô bem escondidinho Você nunca vai ganhar Mas se você ficar escondido Você não vai ganhar Volta aqui menina Já era A menina já era também Volta aqui Volta aqui Nossa senhora Isso vai ser muito fácil Que menina que já... Tem outra menina aqui Então para Só tem eu? Não, não Ainda tem gente Ainda tem gente Calma Fica relaxado aí Fica relaxado aí Oi Oi Cold Oi Cold Oi Cold Deixa eu ver teu roxo Por favor Deixa eu ver Tem aranha no teu roxo Cara Eita Eita Que tem muito Eita Que tem muito Ih, agora já era Tô cercado Agora já era Coldzinho Agora já era Não, não Não vai me dar aula não Não vai me dar aula não Posseiro Não vai não Volta aí Volta aí Ah não, não, não Socorro, socorro Socorro Já era pra mim Já era Cold Já era Ai, socorro Nossa Só melhor A doia desse minigame Ó, já era essa menina aqui também Nossa, mas ela não Achei que a gente era amigo Volta aqui Ah não Ninguém mandou seu nome Ninguém mandou Ai, ai Tá, tá Agora tem algumas pessoas vivas Tu pode ver com a menina Quantas pessoas tem E onde elas estão, por favor Ó, deixa eu ajudar Ó, a menina de cabelo rosa Ela tá escondida No quintal de trás De trás Beleza Beleza Eu vou achar ela Ó, ali, ali Ela tá no canto da parede Ó, vai pelo buraquinho ali Que você tá de cara com ela E ela vai escapar Ah Cadê? Ali, ó No outro canto Ali, ó Do outro lado Do outro lado Vai, vira Vai pra trás Isso, isso Ela tá ali, ó Nossa, essa menina aqui Foi muito inteligente Meu Deus Não tem como Eu não consigo Ela descobriu o bug Isso, boa Ela descobriu o bug Gente, eu não sabia Que se eu ficar escondida ali Onde ela tava Eu não ia conseguir pegar ela Sabia? Não mesmo Porque você ia ficar subindo Sim, sim Aí foi stonks, hein Caramba Agora eu vou usar a estratégia Da próxima vez Tá Onde é que tá a próxima pessoa? Ó, o Carlos Você subiu a escada E você passou do lado Nossa senhora Esse menina aqui É muito legal, gente Muito legal mesmo Isso Se você tá gostando desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve Ativa o sininho Que é muito importante E o Carlos também já era Já era o Carlosinho Tem mais alguém vivo? Não O Carlos era o último Nossa A primeira vez que eu virei aranha E eu já ganhei Gente, incrível Isso aqui foi sensacional, gente Foi sensacional Ai, ai Muito legal Vamos pra última partida Vamos ver quem vai ser Aranha Agora vai ser Não vai não Vai ser eu Vai ser eu O que é esse? Não O qual é o que tá de óculos, né? Eu não lembro como que eu tô Não Ih, vai ser eu não Não vai ser Não, não Você é outro Você é o que tá de óculos Tá, então vai ser esse cara aí Vamos embora Vamos embora A gente tem que vencer Jogar em equipe e vencer Beleza? Vamos lá Tá tudo preto Começou Começou Vamos lá Vamos lá Eu sei todos Os truques desse mapa Ou quase todos Essa aqui Ah, tem essa chave aqui Essa chave não é muito útil Tá, mas eu sei Eu sei um canto que tem coisa legal Aqui essa chave vermelha A gente vai precisar Pega aqui a chave dourada Pra mim, por favor Pega aqui Dá dois cliques nela Isso, isso Talvez aqui Aqui, ó Pega a verde Pega a verde A verde é melhor que essa aí Boa E aí tu procura Tu procura a porta que abre essa chave aí Beleza? Não é lá no segundo andar, não? É, eu vou ver isso agora Eu vou checar isso agora A tua é a verde, não é isso? Isso Vamos junto aqui, ó Vamos ver, vamos ver Acho que é no segundo andar Vamos embora Vou pegar uma chave amarela aqui, ó Abre Pode pegar Ó, agora eu consegui a chave azul Que é lá em cima Eu vou lá pegar lá o negócio Beleza? Conseguiu a chave azul? Consegui, consegui a chave azul Ih, a aranha tá ali A aranha tá ali Deixa eu correr Deixa eu correr Ó, eu sei onde tá a escada Ó, consegui a C4 Consegui a C4 Que é o detonador E a gente vai explodir A base secreta ali Pra poder conseguir Abrir o cofre Pra poder conseguir É... Fugir Nossa, que difícil É meio que complexo, né? Mas cadê você? A base inteira perdida aqui na casa Vai explodir, olha a bomba Explodiu, boa Aí agora a gente precisa Daquela chave amarela Que tu tava com ela Ó, tá aqui, ó Tá comigo Desce ali e abre o cofre Mas muito cuidado com a aranha Muito cuidado Beleza Vai lá, vai lá, vai lá Enquanto isso eu vou subir a escada Acho que não dá não Por que não dá? Porque eu tenho um laser aqui Precisa de uma ferramenta Ah, uma ferramenta Eu acho que é a chave inglesa, né? É, eu mesmo Eu vou pegar ela agora Espera por mim Ih, a aranha tá aqui Corre, corre, corre Corre, corre, corre Meu Deus Não, não, não Code, por favor, não Não, eu consegui escapar Ela tava debaixo da casa Eu consegui, eu consegui A barra de cabra Será que é essa? Ou é a chave inglesa? Não É outra, é outra É outra Ai, meu Deus Não, não Não pode ser Calma Mas eu sei pra que serve Essa barra de cabra Pera aí É pra quebrar A madeira Daqui Dessa porta roxa Aqui, ó Quebrei Boa Boa, boa Agora eu tô precisando Da chave inglesa Cadê a chave inglesa? Não, não Cadê? E a aranha tá me perseguindo Não, não pode ser Não pode ser Code Onde que você tá? Onde é que você tá, Code? Calma, calma, calma Ah, não A aranha tá aqui Eu tô aqui também Eu tô aqui também Ai, socorro Socorro A aranha tá me perseguindo Não, não, não Ai, consegui dar aula nela Boa, boa, boa Não, não Isso aí tá errado Bugou O jogo bugou Não, não Não sei Bugou Não, ela tá lá atrás Ela tá lá atrás Tá viva aqui, ó Tô atrás do céu Ela ficou lá pra trás Alguém tá com a chave inglesa na mão E a gente vai ficar procurando Feito um bobão E não vai achar Não, mas eu tenho esse gordo Que é gordo Achei, achei Não, é Carlos, Carlos Carlos, Carlos Ô, encontrei Encontrei a chave inglesa Vamos, 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 vamos Onde que tá? Eu não vi ela não Consegui, aqui tá na minha mão Tá vendo? Acho que não sei Ah, tá bom, vai Vai, vamos, vamos Não, agora tá vendo aqui, vai Nossa, mas agora A aranha vai poder marcar caixão Não, não pode ser Será que ela tá lá dentro? Eu acho que não Acho que ela nem consegue Entrar lá dentro Vai você primeiro Vai você primeiro Não quero testar Tá bom Ih, ela tá aqui, rapaz Volta, volta Volta Eu sabia Porque toda aranha faz isso Toda aranha fica marcando caixão ali Nossa, que raiva, velho Que raiva Ela tá saindo, ela tá saindo Vamos dar uma olé nela Vamos dar uma olé nela Olé Isso, vai cada um de um lado Isso, boa Vai Vai, tô subindo aqui Olé A aranha não pega ninguém Só pega a bobão de neném Oh, menina Não, não vai por aí não Menina Ai, meu Deus Trágico, trágico Tá Eu vou lá Beleza Vem comigo Ela tá voltando Ela tá voltando Cuidado Ela tá voltando Olha Tô vendo ela aqui Tenta vir aqui, beleza Vou tentar chamar a atenção dela aqui Chamei, chamei Abri, consegui Abri, consegui Abri aqui Aranha Conseguiu Conseguiu Consegui Aí agora tem uma porta secreta que dá acesso pra lá Tu vai conseguir pular mesmo? Vou, vou Vai, vai, vai pular Vai pular Cuidado caralho Que a gente precisa ganhar esse negócio Pelo menos uma vez A gente precisa ganhar Abri, 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 abri Peguei a chave roxa Traz, traz Traz a roxa, né? A roxa, né? Isso, é a roxa A gente vai conseguir escapar A gente vai conseguir escapar Vem, vem, vem Cuid Vem, Cuid Sobe Sobe aqui Onde, onde? Onde tu subiu? Não, não, não é esse Não, não é esse Não, não é esse Volta, volta, volta E agora não tem como voltar A aranha tá ali Ai, meu Deus Cuid Vai, vem pro quintal A parte de fora da casa Por favor, vem Não dá, a aranha Ela tá escondida na lareira Se eu sair daqui Ela vai me pegar Mas a gente precisa da chave roxa Pra poder escapar Corre Ó, ó Ó, ó Eu vou tentar chamar a atenção dela Eu vou tentar chamar a atenção dela Vamos lá Cadê a aranha? 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 Ai, meu Deus A aranha aqui Pera, ó Ela tá ali Ela tá ali Vamos ver se ela vai subir a escada Se ela subir a escada Eu fujo Tem um cantinho aqui Tu consegue pular, tu sabia? Ó, sim, sim Aqui mesmo Tô esperando ela daqui, ó Tô esperando ela daqui Cadê tu? Cadê tu? Tu tá no segundo andar? Tô no segundo andar Tô te vendo aqui, ó Tô aqui em cima Tá vendo aqui onde eu tô? Ó, consegui Pulei, pulei, vem Vem, 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 vem Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos A gente vai conseguir escapar A gente nem acredita nisso Vamos lá Vai, 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 vai Coloca a chave aí E... E... Escafamos Escafamos É, trabalha em equipe, gente É assim que se joga Mas se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever e ativar o sininho Que é muito importante Se você não conhece o canal do Cold Se inscreve que é um canal muito bonito Muito legal Também se você não me segue no Instagram É xnatanypção Que eu tô com o meu Instagram novo É isso aí Dá aquele tchauzinho, Cold Falou, galerinha Espero que vocês tenham gostado Tô muito feliz que a gente sobreviveu Isso mesmo Então é aí Aquele beijo pras meninas Um abraço pros meninos Ou beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau E tchau